Mas eu não posso desistir de mim Sei que esse mundo não quer me ver bem É que isso tudo ainda não é o fim Me preocupo com mais alguém Então não me deixe só Independente do que eu... Salve, salve família! R15, 15 Beats na vória Que eles piquem naquelas crocâncias Pá, aquela reação Poucas ideias, tá ligado? E vamos que vamos, mente mais E tamo com quem? A caixa cruz, último porra Drop dele, pô, ele é intense Não é não, família? E a poucas ideias Quem não acessou o último drop? Na humildade, tá pão Quando eu tô de sacanagem com a minha cara Dá um check lá na humildade Fé, vamos que vamos Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go Bang Não vai dar play Ah, tá vendo? Tu foi, não foi no link, porra Tu tem que ir no link Vai no link A caixa flicks, porra Esquece Grey label Violãozinho Mix mais 90 Escreve essas paradas aqui no Brasil Moro na Califórnia, é rico e gol te viu Uma louca no pedaço e gozeu Eu resisti no cabuloso, o gringo nunca viu Ah, 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 ah Queria, não se esqueça que desistiu Saiba do meu lado, nunca vai ter ver frio A vida é uma mulher e pra mim ela sonhou Faz a minha vibe no polidense Faz essa sua bunda, vira trender Confin-se Acende, puxa, passa, prende, prender Sangue frio com bem, nem queima quente Musa mergulhada em chocolate O tesão faz parte Pare antes que eu invarte Junta as suas amigas que hoje a gente para e mate Eu tô pesando igual de um parte Eu tô chapando mais que o parte Bem, me quer, ok Já me quer, eu vou vazar Cante, vim, falar de amor Só quero deixar a mente tonda Ralo moleque, eu nem te conto Pra viagem tô pronto Queimar muita cannabis, ativa lá em Toronto Eu rimo enquanto eu bongo Bateu brisa, escutei gom Nissan, Bugatti, Ronca, Royce, Ronco, Ronco Cutty, kitty Tô andando com uma mina igual a Billy Vivendo igual Snoop, Smoke, Weed Tô passando com CD, buzendo, Bibi Se quiser vir, ming, só vou te apagar só com um clique Escreva essas paradas aqui no Brasil Paro na Califórnia, Henrique Godeville O maluco no pedaço igual seu eu Resistiu o cabuloso, o gringo nunca viu Ah, 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 ah Queria me seguir, só quem desistiu Saiba do meu lado, nunca vai ter pé frio A vida é uma mulher e pra mim ela sorriu Faz a minha vibe no polidense O desse Faz essa sua puta vira trender Convencer Acende, puxa, passa, prende, prender Pra mim ter Sangue frio com pena e queima quente Ei, ei Fume igual Fubi Ei, ei Vem que em mim do onze Eu amo lambuzar essa sua pulse Garota cremosa igual sem mousse Ela ama Prada, Lu e Gucci Quem diria que tu era uma groupie Faz a minha vibe no polidense Faz essa sua puta vira trender Explode com som Acende, puxa, passa, prende, prender Tô de vilão Sangue frio com pena e clima quente Errou, prrrrou Prrrrou, prrrrou Ha, 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 ha A caixa e flix Gastou, 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 gastou O somzinho tá maneiro, viado Porra, aquela entrada ali no trance, mano Mistura Encaixou A transição ficou muito boa, tá ligado? O refrãozinho tá maneiro, tá ligado? Só que eu faria diferente, tá ligado? Tem uns momentos que parece que tá Porque a frase é grande Aí parece que tá fora Mas na real não tá, tá ligado? Mas pelas outras estarem encaixadas Na minha opinião, família Mas nada que estragou a música, não A vibe é do cara O cara achou que melhor forma era essa E botou marcha, mano E tudo bem Fé, de poucas ideias O somzinho tá maneiro A mix tá master A mix tá master A master tá mix, tá ligado? E tipo assim Essa mistura também Ficou muito maneiro Que eu curti Do trancezinho Gostei, tá ligado? O bagulho envolveu legal, tá ligado? E é isso Poucas ideias Comenta se achar Comenta se quer que eu trago a próxima vez Deixa o like Se inscreve no seu foco Se inscreve no meu canal E acessa o último drop Na humildade Se possível Deus abençoa E fé Até a próxima Viva água E se inscreve Serski Aquela fé E aí Tá ligado E aí O que é isso? Obrigado.